No mês dedicado a Maria, muita gente prestigiou a festa de Nossa Senhora do Bom Conselho em Ponte dos Carvalhos, município do Cabo de Santo Agostinho, Grande Recife. Fieis participaram da missa com devoção e a igreja ficou cheia. O título de Mãe do Bom Conselho era um dos mais invocados pelo Papa São João Paulo II em suas orações por um pontificado santo. A missa reuniu dois grandes amigos, o padre Rogério Silva e o padre Pedro Antônio que veio de Itacoaretinga do Norte para a festa. Nós sabemos que a festa é um retiro espiritual, mas também um momento em que nós temos para festejar, para nos alegrar, de forma que eu estou muito feliz porque tudo foi realizado dentro de uma pastoral de conjunto. O padre não trabalha sozinho, o padre trabalha nessa pastoral de conjunto. Junto eu e o povo de Deus, claro, auxiliados pela graça divina, pela intercessão poderosa de Nossa Senhora do Bom Conselho. O encontro continuou depois da missa no Pátio de Eventos da Paróquia. Para completar a alegria dos fiéis na festa da padroeira, houve show do padre João Carlos Ribeiro com muitas músicas dedicadas à Maria. No palco, padre Rogério Silva e padre Pedro celebraram a amizade e cantaram com a multidão. Estou saindo daqui feliz, uma festa bem programada, uma participação belíssima e que bonita a devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho, neste tempo tão bonito, neste tempo pascal, aqui nesta paróquia. Ana Beatriz, da Arquidiocese de Olinda e Recife, para a TV Evangelizar. Música 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 Música